Tudo bem Tudo bem Eu não me sou Vou colocar alguém no seu lugar Vou te esquecer pra não chorar Matar o que me mata e me consome Me dói demais mas tem que ser assim Mudar de vez pensar em mim Pra nunca mais ter que dizer seu nome Tá tudo certo como dois, e dois são cinco Seu amor é um labirinto, amor azul, eu não mereço Tá tudo certo, essa paixão foi só um porri Eu sei que o amor não morre, ele só muda o imenso Vou colocar alguém no seu lugar, não te esquecer pra não chorar Matar o que me mata, me consome Me dói demais, mas tem que ser assim Mudar de vez, pensar em mim Pra nunca mais ter que dizer seu nome Vou colocar alguém no seu lugar Vou te esquecer pra não chorar Matar o que me mata, me consome Me dói demais, mas tem que ser assim Mudar de vez, pensar em mim Pra nunca mais ter que dizer seu nome Tchau, tchau Tchau Tchau